E neste domingo, dia 25 de julho, é celebrado o dia de São Cristóvão, santo padroeiro dos caminhoneiros e viajantes. Em Varginha, a data comemorativa dos cristãos não vai passar em branco. Assim como ocorreu no ano passado, haverá uma carreata em honra e homenagem a São Cristóvão, cumprindo todas as medidas de segurança para prevenir o Covid-19. O repórter Euclides Oliva tem as informações. A comemoração acontece no dia 25 de julho e é considerado o padroeiro dos caminhoneiros. Para comentar sobre o assunto, o evento que vai acontecer aqui na cidade, eu converso com Fabrício Chimenez, que é o organizador desse evento. Então é isso, São Cristóvão é o padroeiro dos caminhoneiros, não é? Isso, exatamente. São Cristóvão comemora o dia do caminhoneiro, dia do motorista, e todo ano a gente faz a carreata. Esse é o segundo ano que estamos fazendo a carreata, saindo para as principais avenidas da cidade. E esse ano vamos estar juntamente com o Sete Senat, a Rádio Tchai sempre está com a gente aí, vamos estar fazendo sorteios de brinde, distribuição de brindes, medir pressão, todo o trabalho que os motoristas estão precisando. Vamos até estar distribuindo a carteirinha de vacina dos motoristas, o Sete Senat vai estar fazendo isso aí para a gente, porque os caminhoneiros a vida não é fácil, né? Então o nosso dia 25 sempre é esperado para a gente estar fazendo a nossa carreata. E ficou uma carreata tradicional em Varginha, carreata bem grande, né? Então quero convidar todos aí, né? Não precisa ser uma motorista de caminhão, pode ser todos motoristas, motoboy, e todos estão convidados para a carreata. E essa parceria com o Sete Senat é até para lembrar da importância dos cuidados de uma direção defensiva e também o cuidado da saúde do próprio motorista, né? Isso, exatamente. A parceria com o Sete Senat, o Sete Senat está sempre fazendo as coisas com o motorista, né? Está sempre abraçando o motorista. Agora, pensando na saúde do motorista, né? É uma profissão que hoje oferece muito risco, porque o caminhoneiro não pode e nem deve ficar parado, né? Até pela própria configuração do trabalho. Isso é um grande risco devido ao Covid, né? É, isso é um grande risco do motorista, porque o nosso trabalho, né, a gente é muito sedentário. E pelo Covid a gente está aí viajando para vários lugares, então tem muito lugar de risco, então é muito perigoso para a gente. Mas graças a Deus estamos aí, porque a gente não pode parar, né? E é isso aí. E a ideia é comemorar, né? Quer dizer, é pensar que é uma profissão importante para o nosso país, né? Mas sem esquecer dos cuidados. Isso, exatamente. Não pode esquecer dos cuidados, né? De ir acarrear todo mundo de máscara, com álcool em gel, cada um permanecer em seus caminhões, devidos caminhões, carros, veículos, né? E o Sete Senat vai estar passando na porta dos caminhões, Itatiai está passando para dar uns brindes, medindo pressão, instruindo sobre o Covid, tudo certinho. Só orientação para o pessoal, concentração inicial em frente ao Sete Senat, a partir de que horário, e vocês vão fazer uma carreata pelo centro da cidade, é isso? Isso. Vamos estar saindo sete e meia da porta do Sete Senat, aqui em Varginha, Sete Senat e Varginha, né? E vamos estar percorrendo as principais avenidas da cidade, e vamos terminar lá na igreja São Júlio do Estado e eu, com a benção do padre. Muito obrigado pelas informações. Fica a dica, então, Euclides Oliva, para o Jornal Cidade. Muito obrigado, Euclides. Como você viu na entrevista, todos os participantes devem observar as medidas de prevenção à Covid-19, como o uso de máscara, a higienização das mãos e o distanciamento social. Tchau.